Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super aula de licitação e agora nós vamos estudar os instrumentos auxiliares. Novidade aí na nova lei de licitação, né? Nós já tínhamos esses instrumentos, mas ele consolidou todos esses instrumentos em um único local, que ele chamou de instrumentos auxiliares, né? Que estão consagrados aqui no artigo 78 e artigo até o... Aliás, aqui tem o errinho aqui, né? Eu já vou corrigir agora esse errinho, né? É 78A88, tá aí pronto, é 78A88 da lei de licitações, né? Então, esses aqui são instrumentos auxiliares. Só para situar para vocês, né? Orgolhosamente, eu digo que nós chegamos ao final do título 2 das licitações. Nós vimos todos os artigos, né? Todos os artigos. E eu digo para vocês, sem medo de ser feliz, dessa forma que você consegue aí realmente aprender. Você pode ter certeza que você tem aí um conhecimento muito grande. Você pode ter certeza que vocês aí, né? Pode ter certeza disso, que você está preparado para qualquer prova de concurso, cara. Agora, você tem que pegar o texto seco da lei e fazer leituras aí complementares, né? Fazer uma revisão. E, claro, muitos exercícios, né? Muitos exercícios, né? De vez em quando eu vou lá e eu faço 10, 20, 30 exercícios aí sobre o assunto, né? E meu índice de acerto, ele é fenomenal, gigantesco. Então, instrumentos auxiliares, né? Esse título 10, ele é devidamente organizado, né? Em sessões. E aqui nós temos aqui quais são os instrumentos auxiliares, né? A sessão 1, a parte 1, ele vai falar sobre todos os instrumentos e cada sessão vai falar de um instrumento especificamente. Então, os instrumentos auxiliares são o credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse do sistema de registro de preços e do registro cadastral. Nós temos cinco instrumentos auxiliares, né? Uma retórica dessa lei de licitação é a seguinte, né? Uma coisa muito importante da lei de licitações, né? É o quê? É a organização. Então, em todo momento, eu vejo aí sinais claros de extrema organização, obsessão, divisão, não gosta de misturar assuntos, né? É uma coisa muito interessante essa padronização, essa organização. Então, vamos lá, capítulo 10, dos instrumentos auxiliares, o último capítulo do título de licitação. O próximo título será dos contratos administrativos e nós veremos também todos os dispositivos dos contratos administrativos, né? Sessão 1, dos procedimentos auxiliares. Então, ele traz aqui nessa parte que quais são os instrumentos auxiliares, né? São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações. Olha só, das licitações e das contratações regidas por esta lei. 1, credenciamento. 2, pré-qualificação. 3, procedimento de manifestação de interesse. 3, sistema de registro de preços e registro cadastral. Ponto final. Professor, qual que é o primeiro aprendizado da aula? O primeiro aprendizado da aula, você deverá levar esse conhecimento para a prova de concurso. que nós temos 5, absolutamente 5 instrumentos auxiliares de acordo com a nova lei de licitações. Credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preços e registro cadastral. Eu não consigo enxergar um candidato extremamente competitivo se ele não sabe isso, né? Se ele não tem esse conhecimento. Eu não consigo enxergar papo sério com vocês, né? Então, esse aqui é o básico. Você deverá saber quais são os 5 instrumentos, né? Paralho 1º. Os procedimentos auxiliares, esses 5 aqui, que tratam o capo deste artigo, obedecerão a critérios claros e objetivos. Beleza, né? Claros e objetivos, definidos em regulamento. E aí, professor? Qual que é a moral da história aqui do paralho 1º? Ele diz o seguinte, que todos esses instrumentos que estão previstos na lei, nessa lei de licitações, né? Eles serão definidos em regulamento, né? Ou seja, né? Por exemplo, instrumento de regulamento, um decreto. Olha aí. Um decreto. Então, né? O que acontece aqui? A lei aqui está passando aqui, né? Passando aqui uma obrigação, está passando aqui uma autorização para os chefes, né? Os chefes de poderes, né? Cada um deles, né? Eles editam o quê? Um decreto regulamentando cada instrumento auxiliar que a lei criou, né? Então, vai fazer uma normatização complementar quando ele fala em decreto. Ok, né? Parágrafo 2º. Segundo. O julgamento que ocorrer dos procedimentos auxiliares das licitações previstas no inciso 2, que é a pré-qualificação e 3, procedimento de manifestação de interesse, desse artigo, seguirá o mesmo procedimento de licitações, né? Então, aqui está fazendo uma amarração que o procedimento 2, que é a pré-qualificação, e o procedimento 3, que é o procedimento de manifestação, deverá seguir os mesmos procedimentos previstos nas licitações, ou seja, nessa lei, né? Então, está aí para a galera. A primeira sessão está paga para vocês e é coisa básica, né? Então, aí o mais importante aqui da primeira sessão é o quê? Você saber quais são os instrumentos, os procedimentos auxiliares, né? Os instrumentos auxiliares previstos na nova lei de licitação, na lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Essa data aí não foi tão feliz, né? Porque o dia 1º de abril é como... Eu memoro isso aí o dia da mentira, né? Beleza. Vamos para o primeiro. O primeiro procedimento que chama-se do credenciamento, tá? Do credenciamento. Esse procedimento do credenciamento, de certa modo, já existia na administração pública, mas ele não era legalizado como foi na lei 14.133, tá? Então, é muito importante isso, né? Primeira coisa, papo reto para vocês, né? Professor, o que eu tenho que saber do credenciamento? Duas coisas importantes, tá? Duas coisas muito importantes, tá? Do credenciamento, né? Primeiro, né? Primeiro, ó. Primeiro. Vou colocar aqui, né? O credenciamento é uma das cinco hipóteses de inexigibilidade de licitação. É uma das cinco hipóteses de inexigibilidade de licitação, tá? É a primeira coisa que você deve saber, né? Então, ele trouxe essa possibilidade de inexigibilidade de licitação, que nós já estudamos aqui, as cinco hipóteses de inexigibilidade de licitação, né? Beleza, né? Professor, o que mais, né? Qual que é o segundo item que você tem que saber? Tá aqui. Item dois. Que o credenciamento é um instrumento auxiliar. Beleza, fechou. Dez, né? Então, essas são as informações importantes do credenciamento que você tem que saber. Tá, ok, né? E aí, professor? Vamos lá, vamos ler o texto. O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação. Aí, nós já temos aqui uma situação, né? Poderá, ou seja, né? É um poder discricionário, é uma atividade discricionária de quem? Da administração. Porque está escrito poderá. Na sua prova, você pode ter absoluta certeza que está lá deverá. Não poderá. Ou seja, aí tem aí, está revestido o que está revestido da possibilidade do ato discricionário. Ok. Beleza, fechou, né? Então, nós temos aí, né? Poderá, dois pontos. Três incisos. Ou seja, nós temos três hipóteses na qual a administração poderá utilizar o credenciamento. Três hipóteses, né? Ok. São três, tá? Vamos lá. Vamos lá. Primeira. Paralela e não excludente. Você vai lembrar do seguinte macete. Merenda. Escolar. Merenda. Escolar. Beleza. Com seleção a critério de terceiros. Você vai lembrar do exemplo laboratório. E o terceiro. Mercado fluídos. Você vai lembrar de passagens aéreas. Aí, passagens aéreas, né? Então, são três macetes. Merenda escolar, laboratório e passagens aéreas. Merenda escolar, o nome correto chama-se paralela e não excludente. O nome já diz paralela e não excludente, né? Ou seja, aqui não vai excluir nenhum, tá? Não vai excluir nenhum, nenhum fornecedor, né? Então, o que acontece nesse caso aqui? Esse caso aqui acontece, né? Em uma situação de mercado, né? Onde, né? Nós temos aqui, né? A oferta, né? Nós temos aqui, ó. A oferta. Quem que é a oferta aqui, ó? A oferta aqui são os produtores, no caso, né? A oferta, no caso, os produtores, né? Ela é menor do que a demanda. Aqui, demanda. Demanda. Ô, professor, hoje você tá ruim, né? Poxa, eu tô difícil hoje pegar num tranco aí, né? Ou seja, então a oferta é menor do que a demanda, né? Então, o que que acontece? Vamos colocar uma escola, né? A rede municipal lá, da rede municipal de ensino do meu município aqui, município de Cuiabá. Não sei se vocês sabem, mas eu sou cuiabano de Chapicruz, né? Eu adoro ser cuiabano, né? E amo essa cidade, né? Nascido, criado e a cidade de Cusculi pra viver. Então, é o seguinte. A rede municipal de ensino do Cuiabá, todos os dias, né? Fornece a merenda escolar. Ok. E a merenda escolar, tem muitos insumos da merenda escolar que são insumos perecíveis, né? Então, aí, tomates, tomate, vamos ver o que que produz aí, alface, vegetais, folhagem, enfim, né? Então, o que que acontece, né? A administração pública, né? Ele chega lá, ele faz um edital de credenciamento, onde ele credencia todos os fornecedores locais desses produtos, insumos para a merenda escolar. Só que é o seguinte, né? A administração pública, né? A demanda, ela é maior. Ou seja, ela precisa muito mais do que é produzido. Então, por isso que fala, não excludente. Todo aquele que quiser participar, todo aquele que quiser participar vai ter toda a sua produção comprada pela administração pública. Este é o caso concreto. Então, este é o caso paralela e não excludente de credenciamento. Então, o município, né? Ele solta um edital de credenciamento aí de insumos para a produção da merenda escolar. E todos aqueles que quiserem fornecer para a administração pública, claro que o preço estará, o preço a ser contratado pelo credenciamento, ele estará previamente informado, tá? Informado no edital. Credencia quem quiser, né? Credencia quem quiser. E não há necessidade de ter todo aquele procedimento moroso da licitação. Então, este é o caso da paralela e não excludente. Paralela e não excludente. Caso em que é viável e vantajosa para a administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. Então, ela vai realizar o quê? Toda e qualquer contratação simultânea. Diversas contratações. Diversas contratações, né? Diversas contratações. Beleza? Bingo! Então, está aí para a galera aí o primeiro caso, né? O segundo caso. Com seleção a critério de terceiros. Olha aí. Com seleção a critério de terceiros. Laboratório. Então, em um determinado município, vamos colocar aqui o exemplo aqui, nossa querida Cuiabá. E se vocês aí, meus queridos alunos aí, por aventura, vierem a Cuiabá, cara, vai lá, chama a gente lá no nosso Instagram. Eu faço o Instagram da LAC pessoalmente. Então, todas aquelas respostas eu que faço para vocês aí. Você vai falar comigo. Vem aqui na LAC aqui, tomar um café comigo, tirar uma foto, né? Isso é muito importante para mim como professor. Muito importante essa ação de alunos, né? Então, vem aqui, né? Então, é o seguinte. Aqui o município de Cuiabá, por exemplo, vai lá e cadastra três laboratórios, né? Claro, cada laboratório é uma rede, né? Cadastra três laboratórios com preço previamente definido. Aí, o sujeito aqui, o cidadão, vai em um posto de saúde e precisa lá, por exemplo, hemograma, né? Que é um dos exames aí mais utilizados, né? Na saúde pública, na saúde. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor lá que inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da LAConcurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Vocês fazerem um investimento aqui no nosso site. Apenas dez parcelinhas aí, a partir de dez parcelinhas de R$ 35,00, você vai ter acesso o restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, um terço das videoaulas aí disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da LAConcurso, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Então, nós temos aqui, de tal publicado e de tal na praça, bacana, né? Ok? Quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de dez e trinta e cinco. Mas, quero fazer um pequeno merchan para vocês, da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo, aquela parte de legislação que vale dez pontos, peso um, e a parte de conhecimentos específicos, vinte questões, peso três. Sessenta com dez, setenta pontos de cem. Então, essas aulas de conhecimentos específicos, de legislação e conhecimento específico vai ser comigo, aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior, fique tranquilo. Fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente estar, para a gente estar conversando, né? E o online, uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto no edital. Cara, esse aqui é um método que vai acelerar seus estudos, ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurbi. Da Limpurbi, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários, os alunos estão adorando, eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso. Eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP, por quê? Porque somente esse ano, em 2022, somente em 2022, eu já fui aprovado em sete concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto o lançamento para o dia 6 do 9, 6 do 9, tá certo? Estou abrindo aqui reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam aí. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim, 65-39-621-42, que eu já vou colocar no grupo da turma VIP, vou colocar no grupo da turma VIP para a galera aí estar sendo aprovada no concurso, ok? Feito o mechão, professor, quais os cursos que o senhor tem aí para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, além da turma VIP, além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10 de 35, isso aqui é gravado em estúdio. Técnico em contabilidade, 10 de 35, tecnólogo em formação de área de gestão pública, 10 de 35 e técnico em assuntos educacionais, 10 de 35 reais. Ou seja, super barato aí em conta. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na LAC Concursos.